No meu amor, sem pretender, tudo pelo meu prazer Can you remember when the last time was? You felt safe in the dark This world was never meant for a woman's heart Still you rise, fall it off When I'm out of breath, she's my vitals When I need to rap, she's my ride or die When I'm out of faith, she's my idol I just killed a man, she's my alibi 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 Muito prazer em conhecer O causador de todo teu sofrer Eu vim de longe só pra te dizer Tu é o meu mal querer O meu amor sempre tem dor Ela é o meu alemão Eu vim de longe só pra te dizer Ela é o meu alemão 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 O que é isso?